Olá a todos, o que vocês verão aqui é um trechinho de uma aula sobre teoria da cor de Ruanes Iten, que foi professor da Bauhaus. É uma explicação muito importante, porque trata-se de um fato histórico, de uma metodologia descrita em sua obra, nos seus livros, do Ruanes Iten. E também é uma referência importante para qualquer professor que vá lecionar teoria da cor e também qualquer estudante de arte, de design, de arquitetura, que esteja trabalhando com a teoria das cores. Independente das crenças da ideologia, da percepção religiosa de Ruanes Iten, é um exercício que é atemporal. Vocês vão entender a importância dele e ver que são estudos bem fascinantes. Todo o curso de teoria da cor, na história, a relação da cor com a história, com a filosofia, está presente aqui no meu curso Cor Fundamentos Artísticos e Estéticos nas Artes Plásticas. Venha conhecer, faça os sete dias gratuitos pelo Hotmart e espero vocês como meus alunos. São aulas que estarão sendo atualizadas, conforme a necessidade, além de um material completo em PDF e também irá passo a passo, capítulo a capítulo, deixar isso mais claro, além dos vídeos, junto com a leitura e também a bibliografia. Então, espero vocês até mais. Então, o Ruanes Iten é o principal protagonista dessa grade da Bauhaus, desse esquema. Então, aqui é a grande porta de entrada para conhecermos o que é a Bauhaus, em especial estudarmos um dos nossos objetos fundamentais, que é a cor. A cor vai ter um protagonismo porque ela tem um papel de destaque dentro do estudo. Ela não é mais uma coadjuvante da pintura, como foram nas academias de arte. Apesar de terem grandes estudos sobre cor nas academias de arte, a cor é uma parte da pintura e aqui não. O Ruanes Iten entende a cor como um elemento que se deve estudar separadamente com uma importância tão grande quanto a dos outros elementos. Então, ele compara a cor, ele monta uma grade de estudos que funciona da seguinte forma. Aqui, nesse texto, na parte direita, é tudo aquilo que um estudante precisa ter. Ciências naturais e tecnologia é entender a cor dessa forma. Cor pelas ciências naturais e tecnologia, os materiais, a química e a física, como que a cor se forma, os materiais de arte, utensílios. E depois o aluno vai ter uma aula de cerâmica, ele vai ter uma aula de cerâmica. Então, aqui está barro. O aluno vai aprender técnicas de cerâmica, utilitários, objetos decorativos, o barro na construção civil, tijolos, ladrilhos, azulejos, enfim, telhas, por aí vai. O aluno também vai aprender vidro, técnicas de vidro, vitrais, o vidro decorativo, o vidro ornamental, o vidro aplicado às janelas, enfim, na arquitetura, na construção civil, o trabalho em pedra, obras de arte em pedra, esculturas, talha, construção de casas com pedra, as grandes catedrais, obras arquitetônicas construídas em pedra, a madeira. Então, quer dizer, tudo isso é madeira ou metal. Obras construídas com a madeira ou metal, seja artística, seja arquitetônica, estrutura metálica, estrutura em madeira. Então, projetar uma casa na madeira, projetar uma casa com estrutura metálica, no edifício, época do funcionalismo. Então, temos aí a própria cerâmica aqui, a questão da pedra, tal, o concreto armado que estava se desenvolvendo, o tecido, a questão da tecelagem, do mobiliário, das cortinas, dos tapetes, tudo isso faz parte dessa formação baseada em materiais, em técnicas materiais. Então, a cor, ela ganha um grande destaque. É importante ver a cor, assim como a madeira, pelo seu aspecto químico, pelo aspecto físico, a sua aplicação na indústria, na arte, a cor como tinta de parede, a cor como tinta artística, a interação da cor na subjetividade, que é o grande ponto aqui do Rones Iten. mostrar a cor como um elemento mais do que físico e químico daquela ideia da cor como ciência, que vimos anteriormente, nas aulas do curso Cor, sobre Zach Newton, sobre o círculo cromático, tudo aquilo. Mas o Rones Iten, ele vai entender a cor de uma forma mais psíquica, mais subjetiva, mais espiritual. Algo que, conforme eu disse, já vai dar um conflito muito forte com os ateístas. Então, depois, o aluno, passando pela sua formação com os materiais, ele segue mais adiante e faz um estudo com outras disciplinas. Então, tem também as disciplinas teóricas, históricas. O aluno vai se especializando, ele vai para a arquitetura, ele vai para as artes plásticas, ele vai para o design de imobiliário, enfim. O aluno vai, então, tomando o seu caminho. Posteriormente, o Bauhaus assume um caráter mais de arquitetura. Então, ela será fechada, encerrada em 1933 pelos nazistas. Então, a Bauhaus ganha aquela visão, aquela fama de uma escola de arquitetura, e não de artes plásticas. Então, ela, no início, era bem mais aberta às artes plásticas, justamente por causa dessa geração, desses primeiros professores, Kandinsky, Paul Klee e Ruanes Iten. E o Ruanes Iten deixa esse legado muito forte, essa imagem que nós temos da Bauhaus hoje, muito vem do Ruanes Iten. Não permite metodologias e postulados aprisionados em regras. A cor precisa ser experimentada para que seus sentidos sejam renovados. A cor é abordada pelo seu aspecto físico, químico e estético. Então, não só a química, a física, a ciência em si, técnicas científicas, mas também o lado perceptivo, o lado espiritual. Então, essa interpretação espiritual converte a cor em poesia, algo que é, então, subjetivo. E como é a teoria do Iten, né? Então, vamos entrar aqui na teoria do Iten. Como que ele vai descrever esses processos dentro do Art of Color e Elements of Color. Então, fazendo aqui um grande resumo, um resumo muito conciso do que nós vamos encontrar com o Ruanes Iten. Bom, primeiro, a cor pode ser dividida em dois aspectos. O agente cromático e o efeito cromático. Então, o que seria o agente cromático? A tinta, a cor, a sua composição química, física, se ela é corante, se ela é pigmento. Nós vemos aqui a cor como pigmento é justamente o pó. O pó não se mistura com a água. Então, isso é um pigmento. Geralmente, pelo menos antigamente, eram cores mais fortes. Enquanto que o corante, ele anteriormente tinha uma tendência a ser mais fraco, as cores desbotavam mais facilmente. Hoje, nós temos corantes mais fortes, mais resistentes, mas, em geral, os pigmentos tendem a ser mais resistentes. Então, por isso que é importante adquirir bons materiais artísticos, boas marcas de tinta, porque essa cor, ela depende muito da qualidade do material. Então, esse aqui é um experimento que eu faço com alunos em sala de aula, uma fotografia minha, mostrando o que é pigmento, o que é corante e como essas cores se comportam. Aqui, no caso, é uma Ecoline Talens, enfim. O agente cromático corresponde à parte da cor de natureza físico-química, ou seja, dos estudos das tintas, pigmentos e corantes. O efeito cromático corresponde ao efeito psicofisiológico e não corresponde à realidade da cor, ou seja, ilusões de ótica geradas por contrastes, onde o cérebro constrói cores que não estão presentes, como pigmento puro. Então, aquela ideia do contraste simultâneo, que vamos ver com Joseph Albers, tem um vídeo sobre Joseph Albers, e que vimos nos impressionistas com a teoria de Chevret, do contraste simultâneo. Então, tudo isso o Juanes Iten irá explorar na sua obra. Aqui, por exemplo, é um exercício muito adotado pelo Joseph Albers, mas que é descrito também por Juanes Iten. Esses dois retângulos cinzas, eles são exatamente da mesma cor, mas eles parecem ser de cor diferente por causa do fundo, por causa do contraste. Então, o fundo altera a cor da figura. E, a partir disso, ainda podemos fazer exemplos ainda muito mais inacreditáveis. Esse aqui, nem tanto, mas existem outros exemplos que ficam inacreditáveis, como veremos na aula do Joseph Albers. Então, a estrela cromática de 12 pontas vai ser uma das estrelas mais replicadas, mais reproduzidas nas aulas de teoria da cor. Muitos estudantes, quando fazem um círculo cromático, eles reproduzem exatamente o que vemos aqui. Então, a partir do interesse na esfera cromática de Otto Runge. Vimos anteriormente a esfera de Otto Runge. Runge foi também reavivado por Oscar Schemmler e por Paul Klee, dois outros importantes professores da Bauhaus. O disco de Iten é um dos mais populares entre artistas e professores na atualidade, usado até hoje. Então, atualmente, os professores, em geral, assim como eu, quando adotam um círculo cromático desse antigo, como um aprendizado artístico, substituem o vermelho pelo magenta, esse azul pelo azul ciano, e o amarelo pelo amarelo-limão, como está aqui. Então, a cor secundária laranja passa a ser a vermelha. Então, a vermelha é a cor secundária do magenta com o amarelo-limão. Então, só uma atenção aqui em relação a isso. Os timbres subjetivos também são muito importantes aqui no trabalho do Runes Iten e é um dos que eu mais considero relevantes em exercícios acadêmicos. Eu recomendo isso nos meus exercícios de teoria da cor. Basta conferir o bônus que está aqui no curso de cor. Um roteiro, uma sugestão de roteiro, que pode ser aplicada em sala de aula. Eu deixo isso como um bônus para vocês. Já devem ter visto, mas deem uma olhada lá com maior atenção. Esses timbres subjetivos, vemos aqui alguns trabalhos de design de moda, de alunos que trabalharam essa ideia baseado no novo e no velho. Então, o novo aqui acima e o velho aqui abaixo. Então, aqui também o feliz e o triste. São exemplos muito básicos, muito simples. Eu gosto de, além de pegar exemplos como euforia e depressão, como representar essas ideias, esses estados mentais, psíquicos, psicológicos, através de cores, sem pensar em formas, pensando em cores. Então, é um exercício bem interessante. Então, é uma forma de harmonia. O timbre subjetivo, o que é? Segundo o Runes Iten. Uma forma de harmonia agradável, particular, de acordo com o gosto individual. Funciona na forma de exercícios. São dadas palavras geralmente antagônicas, como guerra e paz, amor e ódio, e devem ser interpretadas como cores. A mesma proposta será apresentada nos cursos de Joseph Albers. Qualquer interferência na forma de sugestão deve ser evitada. Ou seja, o professor não vai, induzir o aluno. Ah, veja que a guerra é assim, a paz é assim. Quais são as cores da guerra? Quais são as cores da paz? O aluno é que tem que desenvolver essa sua percepção por conta própria. Deve-se levar em conta a inibição das pessoas em se apresentarem em suas particularidades, pois as escolhas refletem personalidades. Então, isso é bem importante. Então, aqui são exemplos, exercícios que dentro aqui da cor, dentro do vórculos, era desenvolvido nessa disciplina. Essa aluna, por exemplo, ela pensou em um tema, vamos supor aqui, euforia. então, ela pinta a paleta de cores da euforia. É a percepção dela, é um exercício subjetivo, não tem certo ou errado. E vamos imaginar que essa mesma aluna também pintou euforia, só que ela pinta de outra forma. Não tem certo, não tem errado. Mas isso nos mostra que a aluna tal tem uma percepção diferente. Isso é muito importante na psicologia das cores, na tomada de decisão de uma paleta de cores para qualquer área da arte, do design, da arquitetura. Seja um estilista, ele tem que definir uma paleta de cores, uma coleção de moda. Se ele vai tratar de temas de qualquer área, qualquer natureza, ele tem que definir uma paleta de cores. e essa paleta de cores tem a ver com esse subjetivismo. Então, é um momento aqui muito importante e uma técnica, um tipo de exercício que é clássico, ele é atemporal. O Ronesitem, ele tem referências anteriores para a construção desse exercício. Não é 100% de sua autoria, mas ele desenvolve e deixa registrado o seu método, que é bem importante. E depois o Albers também irá conduzir isso nos Estados Unidos, na Black Mountain College, no seu livro Interação da Cor. Essa importância do Ronesitem é muito interessante. Como eu disse, independente das suas crenças místicas, esotéricas, estamos aqui num aspecto prático do estudo da cor. essa contribuição em valorização do estudo das cores como disciplina na arte moderna. Reflexo nas academias atuais e na arte contemporânea. A cor era estudada do ponto de vista de sua materialidade, mas também pelo significado psicológico e simbólico. Então, novamente, o efeito cromático, que é o efeito psicológico daquilo, inclusive ilusões de ótica, contraste simultâneo, e a psicologia da cor em si, as sensações, as emoções, e o agente cromático, o material da cor, do que a cor é feita quimicamente. Estudos de subjetividade de Ronesitem podem ser vistos no Elements of Color, um livro que também aborda com mais calma esses pontos aqui descritos. de Ronesitem de Ronesitem de Ronesitem de Ronesitem de Ronesitem de Ronesitem de Ronesitem